A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o Centro Comercial Stop não é um centro comercial qualquer, nem é um edifício qualquer. E é por não ser um edifício qualquer que tem merecido contemplação por parte de sucessivos executivos municipais e grande preocupação por parte do executivo municipal e por parte de todas as forças políticas e por parte da população em geral. Nós não ignoramos que uma parte significativa das atividades que decorrem no Centro Comercial Stop são muito relevantes para a cidade, sobre o ponto de vista da criação artística e portanto não é um equipamento qualquer. Nós não tratamos todos os equipamentos com absoluta neutralidade, é por isso que nós somos eleitos. E foi por isso mesmo que durante os últimos anos não nos poupamos esforços no sentido de tentar encontrar soluções. inicialmente com a comunidade dos músicos e com os proprietários do edifício, se dúvida houvesse com certeza que tiveram oportunidade de ler um depoimento do Manoel Cruz, que foi ignorado em parte por quem não gosta de ler as verdades, mas que de alguma maneira fez a história que eu não tinha oportunidade de fazer no meio de tanta indignação. de facto aquilo que sucedeu foi que nós acreditamos que numa primeira fase, aquilo que tínhamos que fazer legalmente e para isso estávamos intimados e aconselhados pelos serviços, tínhamos que intervir naquilo que eram as frações que não tinham licença de utilização. quando nós fizemos a intervenção que foi feita, ela não fechou o centro-stop, portanto ela não incidiu sobre aquelas frações que tinham licença de utilização, nem sobre as áreas comuns. a verdade é que a seguir se procurou encontrar uma forma, apesar de tudo, de manter em funcionamento ainda que temporário, até percebermos o que é que iria decorrer do processo urbanístico em curso. E conseguimos, fruto de um parecer dos sapadores-bombeiros, e cumprimento aqui o Sr. Comandante e agradeço e o esforço que fez, nesse sentido, aquilo que nós procuramos foi, por decisão política, mas fundamentada num parecer dos nossos serviços, a garantir que aquilo podia permanecer em operação com algumas condições excepcionais. Condições excepcionais que implicavam compromissos, por um lado, dos proprietários e dos utilizadores, em termos daquilo que eram os períodos de utilização, os horários de utilização. Era preciso haver esse consenso. E um segundo era a presença constante e permanente durante o período de abertura de um destacamento dos sapadores-bombeiros. E quisemos nós, então, acreditar que com isso a situação estava, pelo menos, salvaguardada temporariamente, e sempre pensamos que era temporariamente, até que no processo urbanístico estava em curso e que, entretanto, cessou. Ou, entretanto, por iniciativa dos proprietários que podem fazer, naturalmente, os ajustamentos necessários para que o centro tenha condições de segurança, que o assunto fosse, entretanto, resolvido. Isto num pano de fundo em que inúmeras entidades, que não oficiais, mas entidades nomeadamente políticas e não só, tentavam garantir à população que o centro comercial tinha todas as condições de segurança e que isto era, de alguma maneira, a Câmara do Porto com uma preocupação excessiva relativamente a esta matéria. A verdade é que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, como lhe competi, aliás, fez uma inspeção extraordinária que está na vossa posse e que nós distribuímos e que, basicamente, por aquilo que me é dado a conhecer pelo parecer que me foi enviado pelos serviços, nos diz que nós já devíamos ter fechado o centro, todo, não é apenas aquelas lojas que não estavam, que não tinham licença de utilização, mas todo. Mas, acima de tudo, não o dizem, de uma forma, dizem mais, dizem que a presença dos sapadores bombeiros lá não é uma medida de mitigação de risco suficiente e, portanto, dizem que a permanência daquilo aberto representa um perigo iminente para pessoas e bens. Perante esta situação, não me restava outra alternativa que não fosse, por razões, devo dizer, que deixarei as razões de ordem civil e criminal para o fim, mas também por razões de preocupação e de consciência não me restava outra opção que não fosse perguntar. Mas o que estão a dizer é que nós devemos encerrar ainda que possamos discutir se a competência é nossa ou não é. Aliás, tive o cuidado de falar com o Ministério Público no início de agosto, pedi uma audiência ao Ministério Público, a perguntar exatamente onde é que nós situávamos nessa matéria e ficou claro daí que se houvesse, se nos pudesse ser imputada a negligência por não praticarmos os atos que devemos praticar, nos seriam assacadas as responsabilidades. Mas, repito, a questão, esta é uma questão que vai muito para além da responsabilidade civil e criminal. É uma restão de consciência. Naturalmente que compreendem que eu não gostei muito de ver, e ainda lá está, porque pedi para não tirarem os cartazes em que eu sou tratado como um ogro. Mas eu tenho a certeza de uma coisa, se lá morresse alguma pessoa, os cartazes iam ser substituídos por os outros. E as mesmas pessoas que garantiam que aquilo tinha condições para estar aberto, estariam a exibir aqui um caixão negro com uma fotografia de um morto qualquer e estariam a dizer que a responsabilidade é nossa. E, portanto, aqui, acima de tudo, é uma questão de consciência. Por ser uma questão de consciência, queria-vos dizer, e também fundamentado naquilo que são os parceiros que nós recebemos e que juntamos, nós entendemos... nós entendemos notificar os proprietários e, naturalmente, os utilizadores da intenção de encerrar aquele estabelecimento de acordo com o parceiro desta autoridade. Aquilo que haverá tempo, com certeza, será para que os proprietários já foram notificados, estamos e está em curso a notificação dos músicos, já falamos com alguns deles hoje. E, portanto, aquilo que pode surgir naturalmente e que está ao alcance dessas pessoas, principalmente os proprietários, é, olhando para as patologias imediatas que são assinaladas, algumas delas, por exemplo, falta de extintores, o que me parece relativamente fácil, outras coisas mais difíceis, tomar as medidas de precaução que permitam que o centro possa reabrir ou possa, até, porventura, não fechar. Mas há uma coisa que podem ter a certeza. Nós iremos cumprir absolutamente com aquilo que é esta determinação. Não deixando ainda assim de fazer algumas demais. Eu tive oportunidade, naturalmente, já de falar, quer com o Sr. Ministro da Cultura, quer com o Sr. Ministro da Administração Interna, que compreendem e compreendem perfeitamente a situação e apoiam a decisão que a Câmara está a tomar, teremos, naturalmente, que salvaguardar outras questões e estamos aqui a falar, naturalmente, em garantir que este tipo de atividade possa ser perpetuada e continuada na cidade. E aqui, duas coisas podem acontecer que podem ser concomitantes ou não. É possível que os proprietários do centro comercial possam e queiram fazer as obras que permitam que o centro comercial possa reabrir e possa funcionar. Se assim não for, nós dificilmente podemos fazer alguma coisa, na medida em que nós já tentamos e não podemos nem comprar nem alugar o edifício, o que não nos permite fazer lá qualquer tipo de despesa ou de intervenção. Ou seja, nós não podemos sequer, por lei, comprar extintores ou mandar arranjar os elevadores ou para os recursos de segurança. Não podemos. Não é nosso. Portanto, por lei, nós não podemos fazer. Mas acreditamos que pode ser. E os proprietários ainda hoje foram contactados e, portanto, é provável ou é possível que o venham fazer. Teremos uma resposta municipal, como já foi antecipada em qualquer caso, que será a escola Pires Lima, onde vamos fazer um campus dos músicos. A escola estará vazia durante o mês de setembro. Iremos fazer obras, iremos abrir, iremos entregar a gestão desse espaço à Associação dos Amigos do Coliseu, que já visitou o espaço e já nos manifestou, não só que considera que o espaço é adequado, como que está interessado em gerir esse espaço, através de um contrato de programa com a Câmara Municipal do Porto. Naturalmente, não podemos obrigar. Não são coisas iguais. Mas nós, há coisas que não podemos fazer. Não podemos tentar replicar coisas que não temos. E, portanto, queria-vos dar nota de que é este o estado da coisa. De qualquer maneira, tem aqui o seu comandante Carlos Marcos, nomeadamente, que vos pode dar todas as informações, porque os nossos chapadores-bombeiros acompanharam, julgo que esta é esta inspeção. Mas, tem-na na vossa mão. Não vale a pena nós tentarmos, desta vez, já não é uma questão de opinião, nem é uma questão de ter sido, de ver vontade. Portanto, aquilo que eu estou a praticar não é um ato político, o único ato político que eu estou a praticar, esse sim, é dizer que vamos abrir a Escola Pires de Lima para tentar responder àquilo que é uma necessidade que resulta de um risco que nós não podemos naturalmente campear. Não o posso fazer por questões de consciência e não os posso fazer por questões legais. E, portanto, julgo que era isto que vos queria dizer, independentemente das outras questões jurídicas, que são um pouco menos interessantes e que têm a ver com o facto de nós considerarmos que nesta matéria a Autoridade de Emergência e Proteção Civil deveria ser ela perante isto, dizendo que aquilo que nós estávamos a fazer, nomeadamente a presença dos bombeiros, que não é suficiente, deviam ser eles então a tomar a medida e pelo menos a notificarem os proprietários, porque na reunião que tivemos hoje com os proprietários, hoje de manhã, ainda não podíamos ter tido, uma das coisas mais surpreendentes é que eles ainda não foram notificados. Quando se virem o documento que estão na vossa presença, fala que foi cópia para a administração do condomínio do Centro Comercial Stop. Eles dizem que não receberam, não tenho razões para duvidar, agora serão notificados naturalmente. O prazo que foi dado é o prazo legal, como sabem, por norma, há 10 dias para recurso nesta matéria e, portanto, é o prazo que nós estamos a dar a partir da notificação. E é isto que me cabe dizer-vos com muita preocupação naturalmente. O problema é que nós não podemos decidir, nós não podemos decidir pela vida das pessoas que é um valor supremo, é maior do que todo o resto. E, portanto, eu percebo perfeitamente, percebo perfeitamente que há falta de um culpado evidente. Porque não é fácil identificar um culpado. Se calhar foi quem não terminou o Centro Comercial nos anos 80, mas se tivesse sido terminado, se calhar hoje o que lá havia era pizza antes e não havia músicos. Portanto, como não há um causador evidente, é um bocado o mensageiro das más notícias que é destratado por essas pessoas. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar que esta matéria, para determinadas forças políticas, tem sempre alguma utilidade. Mas isso também é normal. Todos nós, da nossa maneira, fazemos política. que vivemos numa democracia em que cada um de nós faz os aproveitamentos que entende e tenta trazer para o seu argumentário aquilo que convém ao seu argumento, enquanto a coisa corre bem. Na certeza que, se corresse mal, o argumentário viraria 180 graus, mas isso é a natureza da coisa. Portanto, eu não tenho nenhuma grande preocupação. A minha única preocupação é, de facto, é que nós estávamos convencidos mesmo que iríamos conseguir, através das medidas paliativas que tínhamos conseguido, ganhar o tempo suficiente para que alguma coisa lá acontecesse. A verdade é que, depois do que aqui temos, diz aqui que não basta ter os bombeiros. Não diz que não servem nada. Diz que não basta. Está aqui escrito. E, perante esta situação, nós não temos outra solução, se não fazer as notificações respectivas. E, perante esta situação, nós temos outra solução, e, depois da solução, nós temos outra solução, A CIDADE NO BRASIL